Quem traz a notícia é Matheus Caldas, diretamente da redação do Minutuon. Boa tarde, Alex, e pra você que tá acompanhando o Universo. A eleição acabou ontem, mas o Aratuon segue com a cobertura especial da repercussão da votação. E lá você vai ver que algumas das personalidades mais conhecidas de Salvador ficaram de fora da Câmara de Vereadores. Foram os exemplos dos pagodeiros Igor Canário, o Polêmico e a Dama. Canário, inclusive, já foi vereador e deputado federal, mas ficou de fora da lista dos 43 vereadores eleitos para os próximos 4 anos na capital baiana. Quer conferir mais detalhes? Acesse o Aratuon. A gente tem ainda a lista completa de vereadores e de prefeitos eleitos pelo interior baiano. Alex.